Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse não vai ser um vídeo de review ou um vídeo falando sobre lançamentos, vai ser um vídeo no qual eu vou falar um pouquinho sobre a posição que a Editora Mythos adotou em relação a seus lançamentos durante esse período de quarentena causado pelo surto do coronavírus, pela pandemia do coronavírus. Eu resolvi fazer esse vídeo por alguns motivos. Um deles é que o vídeo está, há um vídeo no Facebook da Editora Mythos feito pela Joana, no qual ela explica detalhadamente as coisas, mas eu sei que acaba que às vezes nem todo mundo viu lá, então achei que replicar a informação aqui seria legal. A outra coisa é que eu sei que tem um número considerável de inscritos aqui do canal que acompanha os lançamentos da Mythos, os lançamentos tanto Bonelli quanto não Bonelli, e o terceiro motivo é que todo mês eu faço vídeos sobre os lançamentos da Editora. Eu falo lá o que esperar da Mythos no mês tal, então eu achei que era de bom tom replicar, como eu falei, as informações aqui. O seguinte, porque a quarentena ia afetar o mercado de quadrinhos, isso era óbvio para todos nós, todos nós já sabíamos, porque os quadrinhos não estão deslocados do restante do mundo, do restante da economia, é claro que isso vai afetá-los. E a quarentena, ela fez com que a produção, a linha de produção dos quadrinhos fosse parada ou bastante afetada, tanto no que diz respeito, como eu falei, a produção, quanto também se a gente for olhar a distribuição. E as editoras estão começando a tomar suas decisões sobre como lidar com esse momento. E a Mythos anunciou algumas medidas. A primeira delas foi congelar os lançamentos. Isso não significa cancelamento, ela não está desistindo de lançar coisas que já estavam programadas, mas está suspendendo, ou seja, vai chegar abril aí e ela não vai mandar para a gráfica para produzir isso. Isso enquanto, sei lá, a quarentena durar, ou enquanto nós tivermos esse momento aí mais difícil, os quadrinhos não vão ser produzidos, assim, né? Há uma pausa temporária na produção. De todo modo, quando a situação vier a acalmar, a ideia é ir melhorando, né? Corrigindo não é a palavra, é ir fazendo com que esses quadrinhos venham a chegar às bancas e às livrarias aos poucos. Essa é a ideia, né? Para agora, suspende, e aí depois vai retornando conforme a situação for permitindo. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz da fala da Joana. Segundo o próprio vídeo da Joana, divulgado no Facebook da Mythos, há vários lançamentos que, inclusive, estão prontos para ir para a gráfica. Ou seja, a situação melhorando nem demora tanto, né? A boa parte da produção já está adiantada. E eu imagino que uma parte, que eu estou deduzindo, né? A parte considerável do serviço editorial, trabalho editorial, tradução, isso possa ser feito aí no home office. Bom, é que, assim, essa situação, é claro, não é legal, não agrada ninguém. Também, nós leitores e, com certeza, a Mythos lamenta muito mais, mas é uma situação para responder a uma situação que é realmente atípica, né? É uma posição para responder a essa situação. Bom, a segunda decisão foi remarcar todos os capa dura para o segundo semestre. E aí eu penso aqui, embora a Joana não tenha detalhado, no Gold Edition, que está para voltar agora, e eu vi também, assim, Bonnelli, tem aí o Mágico Vento Deluxe, saída em junho, e também as grandes aventuras de Tex, número 6. Bom, e alguns lançamentos de março já foram para Mythos, já chegaram na gráfica para Mythos, inclusive histórias brilhantes do Alan Moore. A ideia é que esses lançamentos, que eles possam ir para jogo, que eles possam ser distribuídos da maneira que for possível. A editora quer escoar isso, mais que o que for daqui por diante, um congelamento. Bom, essas sim são algumas decisões. Vale dizer que um outro aviso é que a loja online da editora continua funcionando. A Joana avisou que nesses... A Joana, para quem não sabe o que eu estou citando aqui, trabalha na Mythos, inclusive faz parte desse meio campo aí entre a Mythos e o público, entre a Mythos e os produtores de conteúdo sobre quadrinhos. E ela acaba sendo um pouco a cara da editora nesses momentos. Ela disse que a loja continua enviando, mas com prazos alongados. Por quê? Porque tem ido menos pessoas trabalhar para resguardar a segurança desses funcionários. Bom, essas são as decisões que foram tomadas, que eu peguei dos vídeos que a Mythos disponibilizou e um pouquinho também das minhas leituras e impressões sobre isso. No momento é difícil para todos nós, né, minha gente? A gente está vivendo esse contexto de isolamento. Também estou aqui dentro de casa. Não estou dando aula, não estou dando aula nesse momento. Embora no instituto que eu trabalho a gente tem bastante demanda em casa. Eu tive reunião online ontem, tenho os projetos de pesquisa que eu oriento, tudo isso continua. E, inclusive, a demanda de trabalhos para casa foi aumentada nesse período. Mas, assim, é um momento que é difícil para todo mundo. E agora o que eu posso pedir aí é se cuida, se previne. A galera que pode ficar em casa, fica em casa. O pessoal que tem que trabalhar, que está em serviços essenciais, está em serviços essenciais, se cuida. E a gente, inclusive, que fica, tenta protegê-los também. E, bom, a galera que puder e quiser, e que tiver possibilidades, é claro, esse é um momento até que é para ajudar as editoras. Eu falo nem só da Mythos de todas, né? As compras de quadrinhos feitas agora ajudam as editoras, ajudam as comic shops. Tem um movimento aí para ajudar as comic shops que estão fazendo, entregando por delivery, entregando por delivery nas cidades, entregando pelo correio, a própria Mythos aqui agora. Então, assim, está aí um vídeo com essas impressões. Mas, eu tenho parceria com a Amazon, né? Deixo o link aqui da Amazon também, na descrição. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, você ajuda demais o canal. Mas eu sei que não é só o canal que tem que ser para ser ajudado agora. Então, indo comprar na Amazon, entrando pelo link do Ministério dos Quadrinhos, eu vou ser grato. Mas há outras alternativas, as lojas das editoras, as comic shops também, que também nesse contexto vão lutar também nesse contexto para sobreviver, né? A gente preserva a vida e também tenta, dentro do possível, preservar a economia num ponto que nos toca, né? Que é essa questão do mercado dos quadrinhos. Claro, né? Que está difícil para todo mundo, né? A galera reduziu as compras e eu também. Mas aí fica aí o aviso, fica aí o papo. Não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer. Posso ter me embolado um pouco, mas eu achei que valia a conversa. Se a galera souber de como outras editoras estão reagindo, tiver notícias, bota aí nos comentários. Vai ser bem útil para mim. Eu quero saber disso também. E quem sabe eu não faço até vídeo sobre outras editoras também, falando um pouco sobre os posicionamentos. Bom, é isso, né? Sei que a situação é muito maior do que o nosso hobby, tem emprego de pessoas, saúde de pessoas em jogo. Mas, assim, eu achei que valia a pena falar sobre essa situação, até porque acredito que muitos, assim como eu, têm interesse em saber como é que o mercado editorial vai reagir, sendo enfrentando uma situação tão difícil quanto essa pandemia do coronavírus, num contexto que já vem de uma crise, né? De uma crise que nem foi superada ainda. Então, a gente espera que isso passe logo e que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Para, então, por aqui. Minha gente, se cuida aí. Álcool em gel. Quem puder, se isola. Um abração. Até o próximo vídeo.